Fala aí pessoal, aqui quem fala o Rodrigo e vamos para Pai Sandu e São Bernardo. É a oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2023. Vamos com o Pai Sandu, o papão que na última rodada ficou no empate fora de casa 0x0 contra o operário e é o penúltimo colocado com 8 pontos, precisa vencer para subir na classificação, para buscar o G8 encarando a equipe do São Bernardo que é líder desta primeira fase da Série C com 15 pontos. São Bernardo que vem de derrota fora de casa 2x0 para o Floresta. É isso aí galera, é jogaço, é um querendo sair da zona de abaixamento, é outro querendo se manter lá na liderança. E vamos ver quem vai se dar bem por aqui, quero saber a sua opinião para quem você está torcendo, deixe aqui nos comentários. E é isso aí pessoal, e o Pai Sandu já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, início de partida. Vou ser ligado aqui no canal, o Rodrigo M18. Na troca de passes, Gimenez abriu para Samuel Santos, tentou cruzamento. Olha essa sobra, insiste por aqui o Pai Sandu e ganha escanteio. Escanteio aqui pela direita, vem Richelli na cobrança. Mandou lá dentro, vamos ver quem sobe. Corta a zaga do São Bernardo, bola, Vanderson. Abriu, bela bola aqui na direita, é o Pai Sandu chegando, toque na meia. Viu na boa, tocou na meia para Bruno Alves. Devolveu na esquerda, pode ser agora se caprichar, pinto o primeiro da partida. Jogada de linha de fundo, tocou na meia. Corta por ali Rafa Neri, insiste o Pai Sandu. Gabriel tocou para João Pedro, entrada da grande área, tentou limpar a marcação. Dividiu ali com dois, melhor para a equipe do São Bernardo. Recupera João Pedro, bela bola. Mário Sérgio deu o giro, tocou na meia, Bruno Alves. Salvo, galerão. Se segura o São Bernardo, pressão do Papão. Eita, jogada de linha de fundo. Levou, escapou, bem cruzamento. Cai aquela diferença na tabela. Pressiona em cima a marcação, deu certo. Ravanelli tem a movimentação, bela bola para Queiroz. Tem Banderson na marcação, goleirão, saiu a batida. Salvo, goleiro. Arriscou ali o chute, acabou carimbando o goleiro do Pai Sandu. E o São Bernardo quer mais, Ravanelli está com ela. Tocou bela bola para a Quilhermin Queiroz. Na movimentação com o Felipe Araújo, devolveu essa bola na medida para fazer o primeiro. Salvo, goleiro, mais uma. Vai se segurando a equipe do Pai Sandu. Esquerda, Ravanelli segurou. Eduardo Diniz na movimentação. Rodrigo segurou, tocou, bela bola. É o São Bernardo chegando na troca de passes. Lindo lance, sobrou para fazer. Salvo, goleiro, mais uma. Olha o gol. Gol! Do São Bernardo! Para fazer o primeiro, para colocar o time na frente, para buscar os três pontos fora de casa. O goleirão está demais, mas essa jogada foi do capricho nem da troca de passes. O Rodrigo Souza bateu, o goleirão salvou ele na sobra. Guilherme Queiroz estava lá para mandar para o fundo do gol. É o São Bernardo saindo na frente. É o líder na Série C. Abrindo aí mais três pontos na conta. Demarcação, João Pedro toca na frente. Bruno Alves segurou, trocou. Bela bola para Bruno Alves. Ele tenta acelerar, volta bem para ali o Salustiano. Recupera a equipe do São Bernardo. Ravanelli tocou para Vitinho. Tem Guilherme Queiroz pedindo. Ele segura. Tenta trazer aqui para a linha de fundo. Devolveu para Vitinho na movimentação. Jorge Gimenez está em cima. Alex Reinaldo segurou, tocou. Bela bola com Ravanelli na movimentação. É o São Bernardo trabalhando bem. Guilherme Queiroz vai arriscar para o gol. Segura Thiago. Tenta sair jogando por aqui. E arbitragem a ponta. Final. Final de partida. Paissão do zero. São Bernardo um.